Muito boa noite, companheiro Eduardo Elias, quem tá em casa acompanhando a programação dos canais Fox Sports. Pois é, até parece que é o dia do jogo. A partida Brusque-Corinthians só acontece amanhã. O Corinthians, hoje na véspera, veio até o estádio Augusto Bauer fazer o último treinamento, Edu. E dê só uma olhada na multidão que está aqui nas arquibancadas do estádio em Brusque. São milhares de torcedores. O estádio tem capacidade pra quase 5 mil pessoas e está praticamente tomado pela multidão. Muitos corinthianos aqui da região vieram até o estádio Augusto Bauer em Brusque. Afinal, é uma oportunidade única de ver os ídolos de perto, os jogadores do Corinthians. Não é sempre que o Corinthians está nessa região, no estado de Santa Catarina. Então, sem dúvida, é uma grande atração. E lá no campo, ó, a gente observa os jogadores fazendo o trabalho, sob o comando do técnico Fábio Carilli. Principal novidade deve ser a estreia do Meia Jadson. Contratado recentemente, ele passou as duas últimas semanas treinando. Está 100%, está pronto pra jogar. O Jadson disse isso ontem pra gente. E o desfalque é o Rodriguinho, que está com problema de contratura muscular, foi vetado pelo departamento médico e nem veio aqui para Brusque. Agora, Eduardo Elias, impressionante. São quase 4 mil torcedores aqui no estádio em Brusque. Isso é véspera do jogo. Imagina amanhã quando Brusque e Corinthians se enfrentarem pela segunda fase da Copa do Brasil. Voltamos com você, Edu. Rapaz, realmente impressionante. Pode ser um dia importante, né? Tem tudo pra ser. A volta do Jadson.